Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse pokémon aqui, Armaldo, do tipo rocha e inseto. Bora olhar aqui os stats dele. Ele tem 75 de HP, não é um HP tão alto, ele tem um ataque de 125, que é acima da média, uma defesa de 100, que é usável, ataque especial 70, ele geralmente não usa, defesa especial 80 e velocidade 45, ele é lento. Ele no total tem 495, se fosse 500, se tivesse mais 5 de velocidade, ele seria tão bom. Ele é um pokémon fóssil, aqui para mim no jogo ele é um dos melhores pokémons fósseis, do tipo rocha, inseto. Ele tem aqui só uma habilidade, que é a Beta Armor, que previne ele de tomar dano crítico. Então bora ver aqui o meu. Esse pokémon pode ser feito de duas formas, defensivo e ofensivo. O meu aqui ele é ofensivo, mas inicialmente eu fiz ele defensivo e aí eu acabei mudando. A Natureza Adamante, que tira o especial ataque que ele não usa e aumenta ainda mais o ataque. Treinei EV, o máximo em ataque, o máximo em velocidade, apesar dele ser lento. E 6 em ataque em defesa especial, que é onde ele tem deficiência. EV, treinei tudo 31, menos ataque especial, que eu não vou usar. E o Moveset, o Swords Dance, para bufar e aumentar o ataque dele. Aumentar o ataque dele, né? Sizer, que é um golpe Stab, tipo inseto. Aquajet, que é um golpe Prioridade. Ele é Prioridade mais um, tem 40 de poder. Tipo, ele tem 40 de poder com 100% de precisão, mas quando está o Swords Dance, ele fica mais forte. Eifquake, que é cover para Pokémon Fogo, Pokémon Ground, porque como ele é inseto, ele tem essas fraquezas aí. Então esse é o Moveset dele. E a habilidade única que ele tem, mais Life Orb. Então ele dando Sword Dance, mais Life Orb, fica bem forte. Mas, no caso, ele deficiência seria, ele aprende o Rapid Spin, aprende o Stealth Rock, para sujar o campo. Vamos dar aqui uma olhada, se tem algum no GTL. Ah, maldito. Hum, deixa eu ver. Tem o mesmo. O Rock Blast também seria uma boa, só que tem mais chance de errar, né? Mas dá para usar nele, no lugar do Ifquake. Ó, esse cara aqui tem o mesmo que o meu. Essa forma aqui dele, né, ofensiva, é o mais padrão do jogo. Ó, só que ele treinou diferente, o Is... O Isavis. Eu não treino assim, porque ele ia ficar muito lento, mas enfim. Ele tem ataque Prioridade. Hum, ele defensivo teria o quê? Deixa eu ver. Protect. Prende Hash também. Stealth Rock, como eu falei. Ó, Sunny D para chamar o Sol. Sunny Edge também é um bom golpe para ele, contra o Pokémon Vador, que dá dano nele. Hum, aprende Block, né, para prender o Pokémon no campo. Knock Off para atirar o item. E é isso, ele aprende Rapid Spin para limpar o campo. Stealth Rock para sujar e o resto vai com vocês. Dois ataques. Então é isso. Esse é o Moveset. Essa é a melhor natureza para ele. Eu até posso mostrar como é que a galera usa ele no jogo. Neverused, que é onde ele é usado. Vamos procurar aqui. Hum, deixa eu ver. Ó, depois do Aerodactyl e depois do Amastar e do Cabotops, é claro que é na Overused, o Armaldo é o melhor fácil que tem para usar. Agora, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Ó, a galera usa ele ou Adamant ou Impish. Adamant ofensivo, Impish defensivo. Que vai atirar o Special Attack que ele usa. E aumentar mais ainda a defesa dele, que é em torno de 100. A galera tá usando aqui com Leftovers. Eu uso com Life Orb, vai de cada um. E Rock realmente, aí para caso ele for Impish, né. Aqui os Pokémons que são mais utilizados com ele. E é isso. Agora eu vou mostrar um vídeo, né. Demonstrando como eu utilizo ele na partida. A estratégia é colocar ele em campo. De preferência contra um Pokémon que... Que não derrote ele fácil. Tipo um Pokémon Planta. O cara coloca um Pokémon Planta e eu jogo ele. Aí como eu sou inseto, com certeza o cara vai trocar. Início eu já dou o Surge nesse. Aí o próximo Pokémon que entra através seja de fogo. Com certeza vai ser mais rápido que eu. Aí eu dou o Aquajet e levo o Pokémon dele com um Hit. Se for um elétrico tipo Pikachu também. E ficou aí que é só para dar cobertura. E é isso. Bora ver a partida agora. Então, achamos aqui uma partida, né. Ranqueada na Veroside. Eu levo quase todo mundo do time dele com o meu armário. Então eu já vou logo começar com ele. Ele começou com o Nijaski. E eu com o meu armário. Com certeza ele vai dar Survidência. Porque eu vou dar Survidência também. Bora ver o que ele vai fazer depois. Survidência, como eu falei, é padrão. Aumento o ataque dele. Eu vou aumentar o meu. E aí, bora ver o que ele vai levar aqui. A Aquajet, né. Que ele é mais rápido que eu. Da prioridade. Aí ele tem foco 7. Mais um desse eu levo ele. Ó, ele vacilou porque ele foi dar Survidência. E agora, se ele não trocar, ele vai perder esse Nijaski dele. É, ele não trocou, já é. E olha que é um golpe de 40 de poder apenas. Porém, ele tá com o Survidência, né. E Life Orb. E ele mandou a Sceptive. Se ele não me matar com o Hit, eu mato ele com o Hit. Porque é um Golp Stab, tipo, inseto, contra um Pokémon, tipo, Planta. Olha lá, bora ver se vai ser com o Hit. Oi. Essa é a Cláudia dele morreu com o Hit. Agora eu tô com pouca vida, eu vou trocar. É, vou trocar. Poderia tentar um Aquajet, mas acho que não vai levar esse Picacho, não. O que é que é ataque? Uma Tiranite de dano. Eu montei esse time aqui pra jogar pro meu Armado. Todo mundo aqui tá pra ajudar ele. Um ali vai dar a Volt Switch pra ele entrar em campo. O outro vai dar a Teleport. O outro dá o Whis pra curar ele. Um Mantinho pra limpar o campo. E ele não tem o Master of Rock. E é isso. Shifting. Pokémon. Tipo, Grama e Dark. Ele é bem forte no sal, até. Ah, eu vou dar... Olha o Gêmeo nele. A Pissão, acho. Nossa, esse Gov é muito fraco, era pra ele ter usado no Gigadrain. Será que eu levo? Não. Vou tentar mais um desses. Ele desistiu. Tchau. 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 Tchau.